Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, espero que vocês estejam descansados das férias, energia renovada. E vocês lembram que no final do ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal pra todo mundo que quer fazer uma universidade lá na França, fiz esse vídeo explicando todos os documentos necessários. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que é a letra de motivação. Depois que você submete o seu dossiê pra universidade lá no Campus France, que é a instituição francesa que cuida do ensino superior lá na França, você tem que escrever em um campo específico a sua motivação. Então é como se você fosse escrever uma carta de motivação. A carta de motivação é super importante no processo de inscrição pra uma faculdade lá na França, porque nela você vai colocar quais são os seus pontos fortes, quais são suas motivações pra estudar lá na França e naquela universidade. E aí as pessoas que estão selecionando, elas vão conseguir entender o porquê elas têm que escolher você e não a outra pessoa. Dito isso, eu vou falar aqui pra vocês algumas dicas do que colocar e do que não colocar numa letra de motivação. Então primeiro de tudo, a sua carta de motivação não precisa ser longa, gente. Ninguém quer ficar lendo uma bíblia nesse momento. Uma carta de uma página, bem estruturada, sem erros de gramática e objetiva é perfeito. Não precisa ficar enchendo linguiça nesse momento. Não é esse o objetivo. Então qual é o objetivo? A gente tem que ter três objetivos na hora de escrever uma carta de motivação. O primeiro deles é se apresentar. Então logo no começo você vai falar quem é você e vai se apresentar. Você pode falar quem é você, o que você estudou e o que você está interessado aqui com essa carta. Por exemplo, meu nome é Flávia, eu estudei comunicação social na Unicamp e eu estou interessada em fazer o curso de marketing digital na Universidade de Paris. Por exemplo, na segunda parte você vai explicar o seu processo. Então aqui você pode falar de algum trabalho que você fez, de algum curso que você cursou recentemente e você pode falar também de algumas características suas. Como por exemplo, ah, eu sou curiosa, eu gosto sempre de questionar o porquê das coisas. Essa parte é muito importante para o selecionador entender quais são os seus interesses, quem é você e por que você quer estudar fora. Mas escreva só coisas relevantes, gente. Cuidado para não ficar se estendendo muito. Você não precisa explicar aqui o seu TCC, páginas e páginas. Seja sucinto. Por fim, o terceiro objetivo é você explicar o porquê estudar naquela faculdade é indispensável para o seu objetivo de vida. Gente, pesquise sobre a faculdade. Mostre-se interessado. Pesquisa tudo que a faculdade já ganhou de prêmio, quais são os professores que são fodas no seu curso. Você pode até citar algum deles, citar algum prêmio que a faculdade ganhou e como você admira isso e gostaria de estudar lá por causa disso. Mostre-se interessado. É importante você personalizar a sua carta de motivação. Elas até podem ser semelhantes de faculdade para faculdade. Ao final de contas, parte delas é sobre você e você é uma pessoa só. Elas até podem ser semelhantes. Mas quando você vai explicar o porquê aquela faculdade vai fazer a diferença na sua vida e porquê você pode agregar também alguma coisa para aquela faculdade, é importante que você personalize o seu conteúdo. Só assim vai ficar verdadeiro. Eu acho que a plataforma do Campus France já dá essa dica porque na hora de você fazer a sua inscrição, você já tem um espaço para cada universidade para você escrever a sua letra de motivação. Então já é uma dica para você lembrar que você precisa escrever uma para cada universidade. Então resumindo tudo o que eu falei aqui, imagina que você é um selecionador da faculdade lá de Paris. Você vai receber várias cartas de motivação e vai ter que selecionar os estudantes que vão estudar lá o ano que vem. O que você quer ler? Você quer ler uma carta simples, você quer ler uma carta de alguém que está interessado, que está comprometido, que quer realmente estudar muito e fazer a diferença tanto para a faculdade quanto na sua própria carreira. Então pensa nisso na hora de escrever a sua carta de motivação. Ah, e outra coisa, ninguém quer ler também erros de francês. Então toma cuidado para não ter erros de francês na carta de vocês. Então essas são as minhas dicas para vocês escreverem a carta de motivação de vocês. Eu vou escrever a minha agora na próxima semana e vou mostrar lá no meu Instagram, lá nos stories. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, é Flávia Peneireiro. Meu nome e meu sobrenome, vou deixar aparecendo aqui para vocês. E vou mostrar a minha carta por lá. Me marquem, me mandem a carta de vocês. Eu vou amar ver a carta de vocês, o processo de vocês. Eu amo quando vocês interagem. Então podem me mandar ou me marcar lá no Instagram também. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como escrever a carta, alguma coisa que não ficou claro, me deixem aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês que estão fazendo o processo lá no Campus France. Quem estiver fazendo, levanta a mão, comenta aqui embaixo nos comentários para eu saber. Eu espero que tenha sido muito útil. Um gros bisu e à la prochaine!